André M. Tunes, sou o Chief Production Officer na Fusion Fuel. Fusion Fuel é uma empresa que nasce em 2018, que sai de um spin-off com outra empresa, que já existia na área da concentração fotovoltaica, mas para a área de produção de eletricidade. Fusion Fuel foi uma reinvenção da própria empresa. Desde 2018 a 2020, a empresa foi desenvolvendo a sua tecnologia e em 2020 conseguiu crescer e ser lançada em Nasdaq, na Bolsa dos Estados Unidos, em Nova Iorque. Desde 2020 até agora temos estado a crescer vertiginosamente, criámos a estrutura, criámos a capacidade financeira para estarmos a crescer da forma que estamos a crescer hoje. Nós dividimos em quatro áreas principais. As áreas administrativas e de suporte, nas quais se inclui a área financeira, a área de recursos humanos, a área de business management. Temos a área de produção, que é aquela onde nós estamos hoje. Temos a área tecnológica, tudo o que é o desenvolvimento, investigação, desenvolvimento e criação dos nossos produtos atuais e aquilo que vão ser as gerações futuras do nosso produto, que é muito, muito dinâmico nesta indústria do hidrogênio. E depois temos a parte de business development, em que se inclui a parte da EPC, Engineering, Procurement and Construction, que é a parte de instalação dos nossos parques de hidrogênio ou instalar aquilo que nós produzimos aqui nos parques de hidrogênio para a produção do mesmo. É um desafio enorme, não só construir uma organização nova, mas em pandemia e agora numa guerra. No entanto, acho que conseguimos criar todos os mecanismos, tudo aquilo que necessitávamos para que não tivesse um grande impacto no nosso negócio. Teve em todos, como teve em todo lado, mas conseguimos continuar a crescer, continuar a trazer talento, continuar a desenvolver e a continuar a produzir para os nossos primeiros projetos e ir sem qualquer tipo de impacto no que nos importa, que é não só as nossas pessoas, mas também os nossos clientes. Desde 2020, ao final de 2020, mesmo dezembro de 2020, quando fomos consultados em Bolsa, tivemos o capital disponível para fazer um investimento muito forte no crescimento e desenvolvimento, não só da tecnologia, mas também da nossa capacidade industrial. Esta fábrica, onde nós estamos hoje, começou a ser renovada em agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado até junho deste ano, fizemos a construção de toda uma estrutura, toda uma organização, para que conseguíssemos que em junho deste ano lançássemos a primeira linha de produção. Temos uma equipa muito dinâmica e uma equipa muito heterogénea e polivalente, mas somos uma equipa que se foca muito na resolução dos problemas e avançar. Não vivemos nos problemas, vivemos muito mais para a solução.